Olha só pessoal, estou aqui com o Alberto, estou aqui com o Carlos da Casa Verde, quem criou o Revelação Lopes. Olha, estou aqui com esses dois amigos e eu quero saber e conhecer um pouco da história desse Curió Revelação, que foi um grande fenômeno aí no mundo dos criadores de pássaros. Primeiro eu quero perguntar aqui para o Alberto qual é a percepção que ele tem desse pássaro e depois você vai me contar. Alberto, fala para mim o que é que você se apaixonou, como foi a sua paixão por esse pássaro, o que é que você tem a falar desse pássaro aí? Então, quando a gente fala em Curió, de uns cinco anos para cá, a gente foi muito exigente, voz, andamento, melodia e colocação de notas. De uns anos para cá o Ponta Neve ganhou muita coisa, a gente sabe disso, várias premiações. E o ano passado teve um Curiózinho novo que despontou, bem diferenciado no campeonato, que foi o Revelação. Uma novidade que despontou, com uma qualidade bem acima da média, né? E o que é muito legal, veio de um criador que não é tão conhecido como muita gente, nome muito forte no mercado, né? Só que tem manejo, tem carinho, investe em qualidade. Ele é meu cliente, vendo alimentação de ponta para ele, compra para produtos nacionais importados de primeira linha. E está tirando bichos de altíssima qualidade. De altíssimo padrão, né? Altíssimo padrão. Então aí que vai, você tendo assim, base genética, carinho e boa alimentação, e manejo de berço, as coisas acontecem, né? Aí agora eu vou perguntar para ele, Alberto, vou perguntar para ele aqui, como foi a surpresa de ter produzido esse pássaro, né? E o que foi, e como foi que esse pássaro chegou na tua mão? Bom, acontece o seguinte, para mim foi uma surpresa muito grande, realmente. Eu venho criando Curió desde 2004, tá? Sou um criador novo, mas sempre acreditei que eu fosse tirar um passarinho de boa qualidade. E eu venho investindo em genética e tal. E em 2015 eu tirei o Fantástico, que o Fantástico nasceu na minha casa. E em 2018 eu comecei a botar o Fantástico na criação. É um passarinho que era clássico e eu sempre, nunca quis colocar ele na criação para não me estragar. Mas em 2018 eu resolvi botar o passarinho para criar e realmente tem me dado muito resultado. E o Revelação foi uma cruza do Fantástico com uma bico branco que eu tenho, que deu muito certo. Você tem ela até hoje? Tenho ela até hoje. E tem dado muito certo. E é aquilo lá, a gente procura fazer o máximo, né? Para tirar qualidade, tem, enfim, é cuidado, é amor, é carinho, tudo isso, né? Que você tem que ter na ave, não é pelo fato de você ter um passarinho e querer explorar ele. E querer tirar muitas vinhadas para poder fazer dinheiro. Dinheiro, porque dinheiro não é tudo, né? Você tem que pensar no bem-estar da ave. Então eu estou feliz, estou contente. Para ficar bem massificado e ficar bem claro, fala para mim de novo o teu nome, o nome do teu criatório. E fala para mim quem é esse pássaro, o que foi que ele fez, o que foi que ele já ganhou. O revelação, bom, meu nome é Carlos, eu sou da Casa Verde, o meu criatório chama-se Saura, criatório Saura, que é o meu sobrenome. E o revelação é isso daí, é um passarinho que deu muito certo, passarinho muito bom. E eu espero, com certeza, tirar outros filhotes, a mesmo nível, ou talvez até melhor, quem sabe. Você puxando pelo Fraga esse ano, né? É, hoje o passarinho é dono, quem é dono é realmente o Fraga. E eu acredito que ele vai ser campeão novamente. Pois é, e esse pássaro, ele tem se destacado mais na voz, na melodia, ou é um conjunto completo? O revelação, ele é um conjunto completo, ele tem melodia, ele tem voz, ele tem andamento, enfim, é um passarinho muito bom, é um passarinho muito diferenciado mesmo, entendeu? E hoje ele está com quem? Com o seu Fraga, o Fraga que é o dono dele. Vai para o campeonato com a sua coisa. Ô Alberto, e esse pássaro, rapaz, com certeza vocês já viram ele na estaca, né? É um show? É um show. Ele é bem acima da média, vai ser um passarinho difícil de ser batido, né? O Porta Negra começou a criar agora, parece, não deve estar indo mais para campeonato, né? Eu tenho um vídeo dele com seis meses. Você tem um vídeo dele com seis meses, o que é que ele faz nesse vídeo aí? Ah, ele... se você quer ver o vídeo... Fala o que é que ele faz, que depois eu ponho no canal para a galera ver. Ele é muito bom, ele já nasceu feito. É um passarinho, desde novinho, espetacular, dando as notas bonitas, com muito balanço, muita repetição. Enfim, é um passarinho que me deu muita alegria. E na verdade, nem eu esperava isso. Para mim foi uma surpresa, porque eu sou um criador tão novo, um criador que, como dizem, né? É um criador que vem da favela, né? Porque não tenho um grande criatório, a minha casa é muito simples, meu criatório é simples. Mas eu acho que o manejo meu, acho que é muito bom. Então, tudo que é feito com muito amor e carinho, tem tudo para dar certo. Rapaz, eu posso te perguntar, como é o teu manejo no encarte? Como é o teu manejo que você faz para ensinar o Curió a aprender? Porque, olha só, é muito importante, né, Alberto, o cara falar sobre esse tipo de manejo, né? Porque, às vezes, a pessoa que está começando, ou não tem um criatório que é tão conhecido, ela também pretende ter um Curió de alto padrão, né? Eu queria saber como é que é o manejo dele. O que você acha que ele vai me dizer? Ah, com certeza vai ter meu manejo de birço, né? Porque, assim, a gente é apaixonado pelos bichos. Quem pega um Curió quer pegar fêmea, quer criar, quer... E, assim, aonde você cria, você não encarta, né? Então, quem tem muitos espaços, fica uma cidade muito grande, mas quem não tem vai ter que optar. Ou quer ter um Curió de canto de alto padrão na casa, para competição, ou vai ser um robista com um, dois, três, disputando o canto, né? Ou vai ter um ambiente para criação, um ambiente para manejo de encarte, um manejo para guardar um bicho de estaca, né? Senão não vai dar certo, não consegue, né? Vou descobrir com ele aqui como foi que ele fez esse manejo aí. Nem eu sei direito aí, né? Vamos descobrir junto aqui. Fala para nós aqui, mas não esconda nada, tá? Aqui a galera do canal, o Pássaro Eletrônico, quer saber de tudo, não esconda nada. Olha o Danone aí. Na verdade é o seguinte, o mesmo manejo não tem segredo nenhum. Porque é um criatório muito simples, né? Não é um criatório que tem espaço, não tem nada acústico. Então, eu tenho lá um quartinho que eu deixo os pardinhos isolados, todos eles encapadinhos, ouvindo o CD. Eu procuro, nessa época, você vê, não tem o Curió cantando. Então, é um ambiente próprio para fazer o pardo, porque ele não está escutando nada, a não ser o CD. E esse CD, que CD que seria? É, o CD Prata e 30 anos. É, o Prata e 30 anos. O FH? O FH e 30 anos. Quanto tempo que ele ouve o canto? Ele começa a ouvir que hora e termina que hora? Bom, quando eu inicio a criação, ele está em programado para tocar, começar a tocar 4 horas da manhã e parar 8 horas da noite. Quando começa a criação, ele toca em torno de 40 minutos e para 20. Quando os filhotes já estão um pouco mais adiantados, eu paro uma hora e meia e toco 10 minutos. Porque você tem que dar espaço para que eles realmente mostrem aquilo que eles são. Então, esse foi o maneiro que você fez com a revelação? Com a revelação e com todos os pardos que eu tenho. Eu venho tirando bons passarinhos, graças ao bom Deus, de 2015 para cá, sempre sai alguma coisa. Então, não sei se é sorte, se é manejo, ou se é qualidade. Ou é tudo junto, né? Eu acho que é um conjunto, né? Disso tudo, né? De manejo, de qualidade, de carinho, de amor, dedicação. Enfim, a gente gosta muito, eu gosto muito de curió. Então, aliás, eu nasci vendo meu pai indo caçar curió, os mateiros. Quer dizer, então, e meu pai sempre teve bons curiós, os mateiros repetidores, que eu nunca vi igual. Então, isso aí já está já no sangue. Desde menino. É cultural, né? Já vim, já vendo meu pai mexendo com curiós, gostando. Então, isso daí. E em 2004, quando eu falei para ele que eu ia começar a criar curiós, ele falou, você é doido. Bacana. Ele falou, você não vai conseguir. Eu falei, é muito difícil, tal. Eu falei, pai... E realmente é, né? Eu falei, as coisas mudaram muito. Antigamente, você não tinha muita facilidade, né? O que aconteceu com o curiós no passado, é o que está acontecendo com a coleira hoje. O curiós mateiro, o macho até galava céus. Porque a semana era muito difícil de criar em gaiola. Com o tempo foi evoluindo e ficou um negócio fácil. Como o bicudo também. Hoje é o que está acontecendo com a coleirinha. As coleiras criam em cativeiro, já estão criando mais fáceis também. Você vê que é a mesma coisa o ciclo, né? Então, você cria em gaiola, vai aperfeiçoando a genética dela e vai evoluindo a criação em gaiola. Tem medicamento que você prepara as fêmeas. Naquela época, naquela época não tinham esses medicamentos. Então, tudo era mais difícil. O meu pai mesmo tentou criar e nunca conseguiu nada. Então, ele falou, Carlos, é muito difícil. Eu falei, não, pai. Hoje as coisas estão mais fáceis, tem mais recurso. E realmente, infelizmente ele se foi embora e não teve a oportunidade de ver os meus passarinhos. De ver o teu sucesso. De ver o passarinho ser campeão. Mas, tudo bem. Mas eu aqui. Olha, quero agradecer para você, meu amigo Carlos Alberto. Olha, para mim é uma alegria muito grande ter esses grandes homens aqui, prestigiando essa festa. O que você está achando da festa aqui? Espetacular. Olha, desde a primeira paeja, a gente vê tanta alegria, harmonia. Vem o pessoal do Bicudo, vem o pessoal do Canário, os curioseiros em peso. A energia lá em... Olha, pessoal, quem não veio perdeu. Foi um evento muito, muito da hora. Foi muito legal mesmo, viu? E o senhor, o que o senhor está achando desse grande evento aí? Realmente maravilhoso. Uma festa linda. Reunindo só gente boa, pessoal tudo com aquele mesmo foco, que é realmente o curió, é o passarinho, é a ave. Então, eu acho que a festa está ótima, muito bonita. Obrigado por essa entrevista. Obrigado, eu. Para mim é um prazer muito grande ter aqui você no nosso canal aqui. O Alberto já é de casa, já é parceiro. E para mim sempre é uma alegria recebê-los aqui. E sempre que vocês vêm aqui, sempre deixa um conteúdo muito bom, um conteúdo excelente para quem quer aprender e entender o mundo do curió. Muito obrigado. Imagina, e obrigado, eu te agradeço pela oportunidade. Valeu, meu querido Alberto. Tamo junto sempre. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. E um maravilhoso ano a vocês todos aí também. Bem, viu?